Música Bem vindos ao Boletim da Saúde. No programa de hoje tem reportagem sobre a deficiência de produção do hormônio masculino. Além de informações valiosas sobre a cólera. Fiquem ligados. Você já ouviu falar sobre a andropausa? Diferente da menopausa que caracteriza o fim do período reprodutivo das mulheres, a andropausa pode acometer até homens jovens. Entenda o que é essa deficiência, seus sintomas e como pode ser tratada. Música Trata-se de uma deficiência de hormônio masculino. Nós chamamos tecnicamente de uma deficiência endrogênica. As mulheres param de menstruar e param de ovular. Daí o nome, menopausa. Os homens não têm essa parada. A gente continua produzindo espermatozoides ao longo da vida. Então nós gostamos de chamar de deficiência endrogênica do envelhecimento masculino. Que nada mais é que uma perda, uma diminuição da função dos testículos. Do que traz de respeito a produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. E consequentemente, os seus sintomas, que é a deprivação de andrógenos. Fazendo aí uma insuficiência testicular. Música Nós sabemos que acima dos 50 anos de idade, ela é muito mais frequente. Ela é muito mais comum do que em homens jovens. Nós sabemos que uma deficiência endrogênica pode acometer um homem desde a sua adolescência até a sua idade mais avançada. Daí a importância deste homem estar lembrando de ir ao médico com regularidade e falar do que está sentindo, do que sente. E o médico ficar atento aos sintomas relacionados à deficiência endrogênica. Música O tratamento é feito por reposição de testosterona. E essa reposição de testosterona é algo de muita responsabilidade. Não pode ser tomada assim de uma forma aleatória. Ou seja, precisa ver se há indicação, se não há riscos relacionados para aquele paciente tomar testosterona. Ela pode ser dada de forma injetável ou em uso de medicações tópicas que são postas na própria pele do paciente. Música Cuidar da deficiência endrogênica, fazer a reposição hormonal bem indicada quando existe indicação, significa promover saúde masculina e dar uma melhor chance de longevidade a esse homem, ou seja, viver mais. O alerta é que, atenção, isso requer cuidado médico especial. Só o médico, de preferência um urologista ou endocrinologista, tem a habilidade de suspeitar, diagnosticar e tratar uma deficiência endrogênica. Música O sintoma mais comum da cólera é uma diarreia leve, porque essa doença agride principalmente o intestino. Ela é transmitida por meio da água ou do alimento contaminado. Conheça os detalhes. Cólera, uma das doenças mais antigas do mundo, ainda preocupa a humanidade. Diretamente ligada à higiene, ela é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados. A cólera pode matar. Os sintomas mais comuns são diarreia, náusea e vômitos. Isso causa uma série de consequências. A desidratação, que precisa ser tratada rapidamente. O tratamento é baseado na reidratação dos pacientes. A cólera tem cura. E também há formas de se prevenir. As dicas são, lave sempre as mãos com sabão e água limpa, principalmente antes de preparar ou ingerir alimentos e após ir ao banheiro. Lave e desinfete as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos. Proteja os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais. Beba apenas água filtrada ou tratada e bem armazenada. Não utilize água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados para banhar ou beber. Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos, principalmente os frutos do mar. Em saque, mantenha a tampa do lixo sempre fechada. Use sempre o vaso sanitário, mas se não for possível, enterre as fezes sempre longe dos cursos de água. Saiba mais em saúde.gov.br barra cólera. Para acompanhar outras notícias, acesse o portal e o blog da saúde. Nas redes sociais tem muito conteúdo também. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Prefere reportagens de rádio e podcasts? Vá em soundcloud.com barra Ministério da Saúde. Obrigada pela audiência e até o próximo Boletim da Saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto